Nossa estada na cidade de Urubici, em Santa Catarina, começou muito bem, aliás, com muitas maçãs. Urubici é uma cidade pequena que tem só 11 mil habitantes. Uma curiosidade é que aqui em Urubici, em 1996, foi registrada a menor temperatura do Brasil, com menos 17,8 graus. Haja frio, hein? Bom, graças a Deus nós pegamos um calorzinho. A cidade é cheia de atrações, e uma delas são as inscrições cupestres, que datam de mais de 4 mil anos, além da Cachoeira do Avencal, que você vai ver agora. Então, estamos indo para a Cachoeira do Avencal, e antes da Cachoeira do Avencal, a gente vai passar num local que tem as inscrições cupestres, para visitar. Venha conosco. Subi nas montanhas de Urubici. Então, Treirante, chega-se por essa estrada, sai da cidade, acho que dá. Do Campo, acho que dá uns 8 quilômetros, 7, 7, 6 quilômetros, sei lá, pertinho, pertinho. Aqui, acho que você pega a estrada, um quilômetro e pouco, aí chega aqui nessa curva. Tem ali uma placa, aqui tem um café. E aí tem uma escadinha e uma trilhazinha. E ali, já é o Avencal ali, um pouco mais para frente, a gente chega lá. Olha a coisa linda. Eita! O gato está pronto para a trilha. E tem um cachorro ali, é bom que ele fique... Ele está meio morgado. É para aqui, é para cima? Olha a escadinha. Sinto que é por aqui. Sinto que é por aqui. Sinto que é por aqui. Olha o gato, Zezé. Olha aqui, Zezé, olha que lindinho, Zezé, olha. Olha que lindinho, que lindinho, que lindinho. Olha, Zezé, olha aqui. Agora ele viu. O Mi, Zezé, o Mi. O gato, Zezé, o gato, olha. O gato, olha lá. Que lindo o Mi, Zezé. Olha que lindo que ele é. É um menino? É um menino. Olha lá, Zezé. E essa aqui embaixo. Essa dali. Essa aqui, olha. Essa pintada ali. Ah, tá. E aquela lá, olha. Ali em cima ali. Ah, que legal. Como você chama? Simon. Simon? Você trabalha por aqui, Simon? Trabalho. Você é daqui, de Urubici? Sou de Urubici. Ah, legal. Valeu. Matralda aqui, valeu. A máscara do guardião. Perdi ela. Tá aí, ó. Hã? Aqui, ó. Olha, ó. Ah, cara. O narigão, a boca. E tem uma igual. Essa não tá pintada. Essa tá pintada. Mas ali em cima. E uma sem pintar. Ó. Caralho. Ah. Não, você tá muito. Aí sim. Ah, de cima. Ah. Olha só. Olha os outros. É isso. É o que mais parece, né? É, ó. É o símbolo. Já tinha São Paulino na época. Salve o tricolor, Paulino. Só que assim, tá? É rupestre, né? Faltavam as estrelas de campeão e tal. Então, fica aqui, bem ao ladinho, dá nem cem metros. Uma trilhazinha. Chega ali. Ali, ó. O rapaz tá pintando ali. Fica aqui ao lado, tem o café guardião do Avencal. Ele pegou, ó. A imagem lá. E fez o símbolo do café. Aqui do ladinho. Urubici, vista de cima, gente. Olha só, que cenário maravilhoso. Ó, no meio das montanhas. Coisa linda, hein? A gente sai do asfalto e entra aqui no Parque do Avencal, que é uma estradinha de terra. Mas é boa? Pelo menos nesse momento. É cheio de cocô? Cheio de vacas e bezeros e touros e tal. Ah, que fofinho, olha. É fofinho que eu vou passar entre o filho dela e ele, né, no caso. Mas vai de boa, tio. Do Trunks. Parece que não tem tanto amor, assim, nas crias. Pelo menos nas vacas. Esse é um de sete. Opa, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Então, você chegando pela estrada, tem uma placa, você desce aquela estradinha de terra. Tem o primeiro local ali, do lado, que custa cinco pila para entrar. Esse aqui, você passa reto e esse aqui custa sete pila. Mas aqui tem a tirolesa, que faz por cima da cachoeira. Aí, já viu, né? Aí você vem até aqui, a estradinha, dentro aqui do local. Estacionamos aqui. E aqui já tem o primeiro mirante. Da cachoeira. Vamos lá, velho. Caraca, velho. O bagulho é muito alto. Dá para ir ali, ó, também, naquela pontinha. Olha isso, gente. Eu reachico de nada. Despenco. Olha o vale. Olha que coisa maravilhosa. E tal ali, ó. Gente, é muito lindo isso aqui. Vale a pena. É a cachoeira do Avencal. Fiz umas imagens de drone. Vou pôr aí para vocês. Sensacional. Coisa linda. E tem uma tirolesa, que meio que passa por cima ali. E vamos ver se a gente faz, né? Tem um outro mirante aqui, ó. Vou até lá ver. Nossa! Nossa! É essa! Liga aí, senhor. Não dá nem para enquadrar. Vira de lado aí, trailerandos. Vida de lado, novamente. Viver. Vida de lado, novamente. Viver. Viva. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 inscritos, eu compro um, custa muito caro gente, só deu pagou o pobre mesmo, ela não tem estabilização de imagem, essa aqui tem, essa maior é de mão, a pequenininha não tem, é isso aí, vamos nessa Pronto? Pronto, vamos, vai nada, ae c****** Vem até cima, vem até cima, ó, agora subimos lá, subimos lá, lá em riba, peraí, onde é que eu estou indo contigo? Não, é meu saco que está Então gente, tem uma série de atividades aqui, é um parque particular, é uma área particular, é, tirolesa que vocês viram aí, paga 35 reais por pessoa para fazer, bem legal, é, se passa praticamente por cima ali do vale do canyon, da cachoeira, é, o pedalinho tem aqui nesse lago, é, é, é grátis, de cortesia da casa, tem rapel, tem, acho que passeia cavalo, tem uma opção de coisa, e aqui, essa área, é uma área que pode ficar trailer, olha aqui, ó, Deixa eu filmar direito, essa área aqui pode ficar trailer, então, olha, dá para fazer fogueira à noite, dá para acampar, 30 pila por cabeça, tem banheiro, tem uma área aqui com Torneira, ali dá para pegar água, diz ele que tem luz também, aqui a tomada, olha lá, torneira aqui, é um ponto, né, tem que dividir, diz que no inverno fica cheio, aqui tem tomadita, dá para puxar, trailer pode ficar aqui, é, bem legal, Uma outra alternativa, aqui é a churrasqueira, tal, a pia, e vamos ver os banheiros, como é que é, fechado, fechado, não dá para ver, deve ser uma coisa rústica, Fica aqui, ó, o rapaz está cuidando lá, é isso aí, é um lugar muito bonito, vale a pena vir, passar um dia aqui, curtir o visual, é isso aí, galera que vem deixa o seu adesivo também, é, todas as janelas lotadas, não vi um lugar aqui, Incrível, precisa caçar espaço aqui, E aí, pessoas, a gente está vendo aqui ideias para os adesivos do trailerando que nós vamos fazer, e aí, Lê, gostou? Eu adorei, você achou? Muito legal, é bonito, bonito, né, é muito bonito, recomenda? Recomenda? Não, antes era 10, 10, 10, é porque o moço está olhando ali? Não, pode dar 8 se quiser, não, é 10, é 10, banheiro, banheiro limpinho, Esse é o feminino, masculino preocupado, é igual, aqui tem uma área de restaurante, esses são os valores, posso ir a cavalo, o pedalinho, esse pedalinho é de graça, Que cortesia, acho que é porque é baixa temporada, Muito bem, trailerados, esse foi o parque da Cachoeira do Avencal, vocês viram aí, bem legal, e tem Wi-Fi também, né? Tem, tem Wi-Fi, aberto e grátis, e pega 4G também, e pega 4G também, então, se quiser vir aqui, postar as fotos, os filminhos, É pequena, é isso aí, vamos tentar agora chegar na base da Cachoeira, parece que tem um caminho que você chega lá, e depois tem uma trilha, e dá pra chegar na base da Cachoeira, Vamos ver se a gente consegue, aí mostra pra vocês, vamos lá? Então gente, a entrada é o seguinte, é passo o portal, isso tô voltando lá de cima, né? Passo o portal, uns 600 metros, tem uma entrada, Pras pousadas, olha aí ó, cheio das placas e tal, ali você pega a estradinha que vai pra base, olha o que faremos, Aqui ó, tem esse monte de placa, de pousada, isso, pousada daquilo, pra queimela de baixo, essa aqui, Quinta do Avencal, pousada, E descemos a estrada, Trava e Guarque. Siga de informações, são 6, 7 quilômetros, vou zerar o Dome aqui pra ver. Zero. Vamos ver as condições da estrada. Ó, estradinha, não é muito ruim, A maioria dos trechos passa um carro por mês só, Mas é uma sorte que tem um abrindo alas aí, ó, Pra qualquer coisa ele pega de frente. Mas não é, até agora tá muito ruim não, Só aquele começo na volta, Que deve ser uma subidinha, né? Mas, acho que é tranquilo. Aí gente, tem uma série de pousadas aí, Pra quem se interessar. Pra vir ficando, tem várias aqui embaixo, Vale. Bem legal, viu? Bem bonito aqui a região. Deve ser um frio danado no inverno. Hoje tá um calor bacana, né? O solzão. E aí, pai? E aí é o seguinte, Passando a última das pousadas, Você passa quase por dentro dela, A estrada dá uma pioradinha sem si, Mas é pouca coisa. Dá pra ir. Vamos ver, né? Até agora. Digo quando chegar lá. Aí, Treira Andres, Deu 3,6 do asfalto pra cá. 3,6. Tem lá de 7. É rapidez. Rapaz aqui chegou com o carrinho tranquilo. E tá de boa. Ó. Que carro é esse aí? Hã? Que carro é esse? Esse é o Gol 1.6, né? Golzinho? É. Então, chega qualquer carro. Seu nome é? É Diogo. Diogo, de onde você é? Eu sou de Santos. Santos? Mas carro alugado, ele vai mais longe do que... Ah, verdade. Do que o que é da gente. Não, não. Mas ele chegou tranquilo. A estrada não é ruim. Eu vou com cuidado, mas a estrada não é ruim. É só vir devagarzinho. Chega. É isso aí. É, aqui tem estacionamento e a gente tem que prosseguir a pé e vamos ver qual que é a trilha. Beleza. Se preparando para a guerra. Trouxe um chapéu camuflado para se formos atacados. O gato já está no seu posto. Eu estou com proteção. Tudo que eu estou usando aqui. Olha lá, gente. Olha o canyon. Olha lá. A gente estava lá em cima. Essa trilha tem que vir de tênis. E vamos lá em cima do Brasil, pessoal. Que é mais pedregosa, mais escorregadinha, mais úmida. A chinela aqui facilmente escorrega. Todo mundo de tênis. E vamos que vamos. trailerados. Isso é lindo demais. Olha. Não sei se não dá nem a dimensão do que é, mas... É muito lindo. A trilha é tranquila. É pedregosa e tal, mas é bem marcada. É bem tranquilo. Dá pra vir... De boa. Falaram que tem uns 700 metros. É bem tranquilo por enquanto. Muito bonita. Muito bonita. Dá pra ir devagar, porque... É curta. Dá pra ir apreciando. Se estiver fora de forma, dá uma paradinha. É isso aí. Olha. Aqui já começa a ficar mais pedregosa. Pedregosa. E mais pra cima. Dá pra ver a cachoeira lá, ó. Eita! Nessa! Chegamos! Eu vou até lá. Mas não sei se vai dar pra filmar, porque tá vindo muita água. E... Pode estragar a câmera. Esqueci de trazer a... Esqueci não. Eu não trouxe, porque a gente não vinha pra cá. Tava ameaçando chover. No final, abriu o tempo. A gente resolveu vir. Eu não trouxe o protetor, né? Da GoPro. GoPro pobre. Então... Vamos ver até onde dá pra chegar pra filmar. Senão, aqui é o limite. Aqui é o limite. Vou lá. Mas... Tá vindo muita água. Uh! Ah! Então não vou arriscar, que vai estragar a câmera. Então, trailerando. Ha! Pena que não dá pra filmar, viu? Foi muito, muito. É uma delícia. Cheguei... Não dá pra chegar embaixo, porque é violenta. A queda de água, ela é violenta. Mas... Cheguei perto. Tem umas agulhas que batem na gente. Tem um poção ali na base. Dá pra ir. É raso, relativamente raso. Dá pra ir boiando, porque é muita pedra, né? E... Dá pra chegar bem perto ali, sentar ali e ficar ali, ó. Um zen na paz. Muito gostoso. Parece umas agulhas, assim. Ah, olha, uma delícia. Tem que vir. Caminhada é fácil. É mais pedregosa no final. Só pessoa de mais idade, ou talvez fora de forma. Mas é tranquilo. É... Algumas pedras soltas. Tem que tomar bastante cuidado. Mas é uma caminhada rápida, fácil. Agora tem mais gente. Tá ficando mais tarde. Então começou a encher de gente. Venha cedo. É de graça. E... É muito legal. Recomendo. Gato trilheiro. Aí, gente. Tudo é uma questão de costume. Se você acostumar ele desde pequeno, ó. Estamos aqui na maior trilha. Trilha braba, né? E ele tá aqui na bolsa. Ele tá de boa. Só tá olhando, cheirando, com as patinhas cruzadas. Tá na buena. A gente tem que arrumar uma bolsinha mais prática pra levar ele. Eu acho uma mochilinha, né? Mas é só acostumar desde pequeno. Ele vai de boa. Olha lá. O gato tá tão tranquilo na trilha que ele tá tomando banho, velho. Não tem nada pra fazer. Cruzou as patinhas. E eu vou tomar banho aqui. Vou chegar em casa limpo. De cachoeira nem pensar, né? Mas já que todo mundo foi no banho, vai no banho. Olha o seguimor. Esse tem uma ponta. Bem estreita e bem... Não é, pai? É... Ficou meio tremido pra tocar uma esquerda. Não é. Era um pouco estreita pra caminhonete, mas... A sensação quando você tá em cima da caminhonete é que uma roda vai escapar. Mas não é. Dá pra passar de boa. E aí, entraram lá? Entramos. O padre morreu. O padre morreu? Como você sabe? É escrito na porta que eles vão avisar quando o corpo for liberado na rádio. E aí, entraram lá?